. Porra puta, estão estes gajos nunca mais chegam? Pois é, meu. Estou a fartar à espera. Na cima sabes como é que eles são, pá. Parece ir mal estidos. Estou mesmo a ver que vamos ir barrados. Olha os gajos, já vêm aí. Até amanhã vamos ao congresso da JSD, não? Claro, Martim. Amanhã não se falha, é sério. Com certeza, pá. Até o malto. Estás bom? Bom jogo de ovos. Pá, então, com mais vinho, bora lá entrar. Bora, bora, bora. Olá, boa noite. São-me os cinco. Cinco? Pá, entre tudo, menos esses dois macacos. Eles os dois? Mas eles não entram porquê? É pá, o meu amigo, eu não é por mal. Não você acha que eu vou deixar entrar isto aqui? Boa banana, pá. Boa banana, pá. Caga nisso, porque somos todos macacos. Como um macaco basta de banana, eu gosto de ti. Banana. Escondi um cacho debaixo da cama e comi, comi. Banana. 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 Banana.